A água é um elemento essencial. Todos os seres vivos precisam dela, mas agora enfrentamos uma crise. A água que a gente tomava era uma água muito amarela. Tinha gosto de ferro. O equilíbrio ecológico se mantém graças à água, regula o clima e a chuva limpa os poluentes do ar. Todos os dias, ao chegar, viemos as crianças com muita diarreia. As poças sempre têm gosto de terra, sabe? De barro. A água é vida, mas também pode significar morte. Depois do ar, é o elemento mais importante, mas temos disponível muita pouca água doce. Chega o tempo das secas e a água fica escassa em toda a zona. Hoje, a falta de água potável é um problema vital para 700 milhões de pessoas em todo o mundo. E esse problema não deixa de crescer a cada ano. Como poderemos resolver esse desafio? Ainda há tempo? Desafiando o futuro. A transformação da água. Uma pessoa pode sobreviver um mês sem alimentos, mas sem beber água aguentará no máximo sete dias. Em todo o mundo, mais de 96% da água é salgada. Só uma pequena porção de água que existe é potável. Está em rios e lagos, aquíferos subterrâneos e em forma de gelo. Essa pouca quantidade de água disponível afeta muitíssima gente. Em alguns lugares, além disso, existe outro problema. Está contaminada. Atualmente, o consumo de água contaminada é uma das causas principais de doenças no mundo. Este problema tende a crescer nos próximos anos. Teremos mais contaminação devido ao desenvolvimento industrial e mais demanda de água devido ao crescimento populacional. Mas como vivem dia a dia as pessoas afetadas? América Latina é uma das regiões com mais dificuldades. Tem 31% das reservas de água potável no mundo. Mas vive uma contradição. Cerca de 36 milhões de pessoas não têm acesso à água limpa. Na Argentina, próxima à Resistência, capital da província de Chaco, há comunidades que sofrem com esses problemas. Olha, aqui na zona do Impenetrável, a maior contaminação de água aqui está nos riachos, nos estanques onde se reserva água para o consumo humano. Por exemplo, tanques, garrafas descartáveis, animais e outros poluentes da água, né? Na Argentina, apesar do progresso desses últimos anos, a falta de acesso à água encanada afeta 15% da população e tomam água de qualidade duvidável, sem controle nenhum. Às cinco horas da cidade de Panamá, a crise de água tem alto impacto. Nos últimos anos, devido ao fenômeno El Ninho, choveu muito pouco. Nos rios praticamente secos, a água presente parece impossível de ser consumida, mas muitos não têm outra opção. As crianças sempre beberam água do rio, desse rio Chukunaki, e têm sofrido problemas de saúde, como doenças de pele, dor de estômago, dor de estômago, diarreia, febre. A causa de todas essas doenças é a água. São José, capital de Costa Rica, a 350 quilômetros dessa cidade, a crise de água também causa impacto na qualidade de vida dos habitantes. As comunidades são muito extensas, a geografia é muito complicada, não há, é... digamos, água potável. A água é transparente, mas esconde o assassino silencioso e invisível, arsênio. Este metal é encontrado naturalmente na região por ser uma zona vulcânica. A cidade de Manaus, no Brasil, é o centro urbano mais importante do Amazonas. Há cerca de seis horas da cidade, há comunidades com muitos problemas. Quando é tempo de seca dos rios, a água fica parada e muito baixa. Então, os materiais fecais e lixos se acumulam ali. E o rio não corre. Então, fica tudo ali. Então, é... a água está contaminadíssima. e que, infelizmente, é a água que fica na frente das casas. Então, eles têm que tomar dessa água. Está bem devido ao tráfico de muito barco, passagem de muito barco. Então, joga muita coisa, plástico, resto de alimentação. E... as pessoas também utilizam para... em barco, tem muito banheiro, então, acabam fazendo a necessidade no rio. No entanto, há pessoas dispostas a morar na selva para ajudar na situação dos rios contaminados. Eles trazem uma solução concreta que está transformando a vida de muita gente. É uma tecnologia inovadora e única no mundo. Qual seria essa solução, simples e eficaz, que faz a água contaminada ser potável? Como estaria transformando a vida de milhares de pessoas no mundo inteiro? A falta de água potável é um dos maiores conflitos que enfrentamos. A diarreia provocada pela água contaminada é uma das principais causas de doenças e morte entre lactantes e crianças de países em desenvolvimento. A América Latina é uma das regiões mais afetadas. Na Argentina, Panamá, Brasil e Costa Rica, existem várias comunidades que passam por casos semelhantes. As pessoas, em geral, saem com suas vasilhas pequenas para buscar água na nascente. Caminham, às vezes, 10, 15 minutos de distância. Havia muito problema de réias, vômitos. A água que nós pegamos vem do rio e trazia em balde ou várias outras coisas e traz para casa. Sempre tomávamos a água da chuva, mas nós nunca sabíamos se a água estava em condições de consumo. Eram as crianças que mais sofriam com as doenças comuns, como a diarreia, entre outras. Terminávamos de jogar futebol, eles iam e tomavam, depois tinham dor de barriga. Eu também ficava com dor. Tomava água do rio, às vezes ficava muito doente, não ia para a escola, com dor de barriga. A solução que ajuda a resolver esse problema foi descoberta na Inglaterra pelo pesquisador Phil Solter da empresa Procter & Gamble, uma empresa multinacional que desenvolve produtos inovadores há 175 anos. As pessoas mais vulneráveis na nossa sociedade são as que mais queremos ajudar. Então, qualquer coisa que pudermos fazer para ajudar as crianças, os idosos e algumas das pessoas mais pobres do planeta vai ser algo que buscaremos fazer. Eu acho que quando você percebe isso, você sente que tem o dever de fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Em 1999, Phil e sua equipe de investigação trabalhavam em outro projeto, mas logo descobriram que poderiam focar no objetivo mais importante. Na época, eu trabalhava no departamento analítico e buscava maneiras de reutilizar a água usada no processo de lavagem de roupas. Então, eu trabalhava para marcas como Ariel e Tide, tentando usar a água que as pessoas usavam para lavar roupas e poder reutilizar para enxaguar roupas também. E tive a ideia de criar um produto que purificasse a água para limpar toda a água potável. Esse pacote que temos aqui é o suficiente para limpar 10 litros de água e eu vou demonstrar isso usando 2 litros da amostra. Então, vamos adicionar o produto. Como você vê, em poucos segundos já começamos a ver a reação de precipitação inicial ou coagulação e isso vai começar a separar todas as impurezas da água. Eu seguro isso aqui e agora, como você pode ver, você pode ver bem as pequenas partículas começando a se formar. Esse é um estágio muito importante porque é a separação dos elementos da água que poderiam causar malefícios. E agora você pode ver que está começando a formar partículas, partículas bem maiores do que eram no início do processo. E estamos chegando no estágio em que isso vai começar a decantar e vai deixar a água limpa e límpida na parte de cima. Como vocês podem ver, todas as impurezas ficaram no fundo, então você pode filtrar isso com papel toalha ou então com uma camiseta ou um pedaço de tecido ou pode só deixar decantar. Leva 30 minutos do primeiro tratamento até o fim. Isso é para ter certeza de que mesmo os mais problemáticos vírus e bactérias foram totalmente desinfetados. O processo implica então várias fases. Fase 1, coagulação. As impurezas se tornam estáveis, se separam da água e formam pequenas partículas que se precipitam. Fase 2, floculação. As partículas ficam maiores para facilitar a separação. Fase 3, filtração, para separar as impurezas da água. E fase final, desinfecção. Em 20 minutos de repouso, os micro-organismos são eliminados. Como podem ver, eu tenho aqui água limpa e potável. Elimina os micro-organismos que causam doenças. Elimina mais de 99% dos protozoários, bactérias e vírus aquáticos. Reduz doenças diarreicas em até 90%. Elimina a sujeira e os metais como o chumbo e o arsênio. Esses envelopinhos são produtos que desenvolvemos nós, da P&G. Na companhia, compreendiam que era um produto revolucionário e decidiram entregá-lo como doação para mudar a qualidade de vida, principalmente de crianças. E ter acesso à água potável é um dos problemas mais importantes no dia a dia. É um problema muito sério e um problema que nós, da P&G, queremos ajudar. e foi aí então que decidimos intervir e ajudar com o programa Água Limpa para as Crianças. Decidimos focar muito do nosso esforço nas crianças, principalmente porque são a população mais vulnerável, a população que acaba sendo mais afetada por todas as doenças que são resultado de tomar água suja e não potável. Através do programa Água Limpa para as Crianças, o pó purificador de água da P&G é distribuído a centenas de comunidades. O problema é como levar as comunidades que mais precisam disso. Há comunidades que não têm acesso à água potável ou comunidades que se veem afetadas por desastres naturais como inundações, terremotos. Desde o início, encontramos novos desafios. Tinham que chegar a milhares de pessoas e muitas viviam em lugares remotos ou quase inacessíveis. como concretizar um empreendimento de distribuição tão complexo? Como funciona a rede de voluntários que chega a lugares onde ninguém mais chega? Então, o que podemos compreender é que para chegar a essas comunidades, temos que fazer alianças com ONGs, alianças com governos, e isso é o que nos permite chegar com este produto maravilhoso a estas comunidades e nos permite criar também consciência do problema e buscar soluções mais sustentáveis ao longo do tempo com os governos e com estas outras organizações. Minha primeira experiência foi na Guatemala, onde saímos para fazer trabalho de campo. Eu lembro de ter feito uma demonstração do produto numa fonte de água que estava suja, estava bem suja, e quando começou a ficar limpa uma mulher levantou e falou para mim finalmente que bom, graças a Deus, finalmente um pouco de ciência para os pobres. Estamos no Chaco, Argentina, numa zona conhecida como o Impenetrável, perto da localidade de Miraflores. O voluntário do Rotary Club que integra o programa Água Limpa para as Crianças empreende uma nova missão. Nós decidimos ir ao Impenetrável depois de ter feito um estudo em diferentes lugares e percebemos que esse é um dos lugares que tem mais carência e necessidade de água. Ele terá que lidar com a desconfiança dos habitantes em uma comunidade ilhada e fechada. A crise de água potável cresce no mundo todo. Por outro lado, crescem os esforços para enfrentá-la. Centenas de voluntários trabalham no programa Água Limpa para as Crianças. Eles levam a lugares quase inacessíveis um produto que transforma a água contaminada em potável. Em média, cada pessoa consome 190 litros de água por dia. Com o programa Água Limpa para as Crianças, mais de 11 bilhões de litros de água já passaram a ser potáveis. Argentina, província do Chaco. agora uma nova remessa do pó purificador de água está chegando à comunidade Poço del Toro. Aqui vivem ascendentes as tribos Tubaicuã. O ponto-chave da logística é a escola 1017. Aqui o produto é armazenado e é daqui que acontece a distribuição para as famílias. Sabino! Oi, Marcelo, como vai? Entra, Marcelo. Oi, Sabino. Como vai? Bem, e você? Sabino é professor e um dos líderes comunitários. É uma peça-chave na distribuição. Nossa, está muito bem cuidado. Nós chegamos a estas comunidades através dos referentes comunitários, que são os que conhecem muito bem a zona e são os que dão continuidade dia a dia ao uso desses sachês. Na zona do Impenetrável, há sete paradas onde vivem cerca de 70 famílias. Bom dia! Como estão? Obrigado por nos receber. As pessoas usam água dos poços que ficam debaixo da terra, que permitem manter a água fresca e também recolhem a água da chuva. Bom, Marcelo, as pessoas utilizam a água dos poços. Todo o problema é da água unicamente. Você me entende? Na época das sicas, a água dos reservatórios não é o bastante. Por isso, muitas vezes, as pessoas se veem obrigadas a usar outras fontes de água menos confiáveis. Quando uma pessoa ingere esse tipo de água, normalmente contrai infecções intestinais, infecções que se manifestam em diarreias e isso causa desnutrição. Está ao alcance das crianças este envelope para colocar na água. Durante 2016, a região sofreu seca intensa. Foi a pior em 19 anos e a segunda mais drástica nos últimos 35 anos. Os problemas se acentuaram e os voluntários tiveram que redobrar os esforços. Viajamos à Costa Rica, uma das regiões mais afetadas. Aqui está a comunidade Altamira de Pavão. Nessa zona, a água tem uma característica particular, arsênio. O programa Água Limpa para as Crianças funciona apenas um ano. É pouco tempo para mudar os hábitos de uma comunidade inteira. Esse primeiro ano foi um ano de experiências, de aprendizado. Foi todo um processo de desenvolvimento de iniciativas para chegar a comunidades como Esperança e Altamira do Pavão com um benefício para a saúde. A região de Golfito é uma zona montanhosa com caminhos muito difíceis. Aqui o programa chega graças ao Ministério da Saúde e a ONG Associação Empresarial para o Desenvolvimento. Bom dia, Nicole. Bom dia, doutor. Como está? Tudo bem. Obrigado. Oi, Isabel. Oi, doutor. Como vai? Prontas para ir a Altamira? Sim. Vamos. A comunidade de Altamira de Pavão fica no meio da selva. Oi, navio. Oi, doutor. Bom dia. Bom dia, navio. Como vai? Como está? Tudo bem? Muito bem. Obrigado. Olha, tem uma ótima notícia. Já temos os kits para o alto e o progresso. Temos que organizar a distribuição, mas já vamos começar. Ah, perfeito. Navio é um dos líderes e referentes da zona. É um ajudante fundamental no programa. Na Costa Rica, quase 7% da população tem que tomar água com arsênico. Em alguns casos, os índices superam em 40 vezes os valores normais para a organização pan-americana de saúde. Em outros países, a água contaminada é suja, mas aqui ela é transparente. Por isso, foi necessário um trabalho de conscientização para demonstrar que essa água aparentemente limpa na verdade está contaminada. Como está sendo isso? Desde a última vez que te entregamos os recipientes, tivemos uma conversa de como usar tudo isso. Me conta, como está sendo com isso? isso para mim é muito importante porque me ajuda muito, sabe? Eu fiquei doente esses dias e minha mãe me ajudou a buscar água. Eu e ela depois purificamos com os envelopes para a gente poder tomar água, assim, uma água limpa, não essa água que a gente tem aqui e por isso valorizo muito a ajuda de vocês. Antes de mais nada tivemos que convencer a comunidade porque isso é porque isso é uma mudança e sempre que se faz uma mudança assim que se traz algo novo para a comunidade primeiro tem que conversar com a comunidade convencer e demonstrar que é verdade. Então foi isso que fizemos foi um processo que precisou de dias para convencer a todos. Meu trabalho é basicamente preventivo então tenho que ir de casa em casa você sempre se encontra com dez oito famílias e temos que atender a todos e dar a eles a educação. Tchau, até mais. Tchau, até logo. Obrigada. Boa sorte para vocês. Tchau, tchau. Estamos no Panamá. Às cinco horas de viagem da capital está localizada a comunidade Alto Praiona na província de Darien. Aqui armazenam água de chuva e em épocas de seca tomam água do rio única fonte disponível na zona. Em Alto Praiona vivem cerca de cem pessoas. Pertencem a uma comunidade de origem indígena chamada Emberá. O programa Água Limpa para as Crianças funciona aqui há mais de oito anos. Foi o primeiro país da América Latina onde se implementou o produto. A falta de água potável vem sendo uma das emergências mais cotidianas que temos aqui na República do Panamá. Os purificadores de água são muito importantes para essas necessidades. Esses purificadores ajudam muito a população para o consumo de água segura. Chega a fundação e então a fundação distribui entre as comunidades que são não são duas ou três comunidades são por volta de cento e quatro comunidades e levamos o purificador de água para todas elas e isso acontece periodicamente a cada três meses. Pelo mesmo rio que chegavam os problemas e as doenças agora chega a solução. Estamos no coração da Amazônia no Brasil próximo a Manaus capital do estado dentro da reserva de Panamá. Há cerca de 80 famílias que esperam este momento. Uma equipe de voluntárias está chegando com um pó purificador de água e enfrenta um desafio único. A logística do Amazonas é um desafio muito grande, né? As estradas são os rios e as distâncias são enormes. Não são as que estamos acostumados nas cidades grandes. Começa uma nova viagem para Paula e Sônia. entram na selva alternando entre lanchas e carros até chegar à reserva de Panamá. Aqui há 13 comunidades dispersas. Algumas têm água potável do poço mas muitas outras têm que tomar água do rio que está contaminado com terra, combustível de barcos e lixo que os passageiros jogam. Aqui em Barra Mansa vivem principalmente do cultivo da mandioca. A farofa e o peixe são a base da sua alimentação. O maior desafio enfrentado pelos voluntários do programa é a logística. Nessa zona, a densidade demográfica da população é baixíssima, cerca de dois habitantes por quilômetro quadrado. Numa região em que quase não existem estradas e com centenas de famílias dispersas em plena selva, como podem resolver este problema de distribuição? A resposta não chegou desde fora, mas sim do próprio coração da região. Meu nome é Rodrigo Oliveira da Cruz, eu sou comunitário, mas trabalho transportando aluno e trabalho também, tenho trabalho missionário na igreja. Meu trabalho é envolvendo criança, dando aula de evangelismo, procurando alcançar as pessoas que ainda não conhecem o evangelho. Rodrigo é um dos chamados multiplicadores, são referência na comunidade e peça a chave para o sucesso do programa. Agora entrará no Rio, preparando-se para realizar uma nova entrega do produto. Argentina, Chaco. O Impenetrável, comunidade Poço del Toro. Poço del Toro, Chaco, Argentina. Bem-vindos com a Escola no Coração. No Impenetrável Chaquenho, onde acabam de sofrer a pior seca em quase 20 anos, a escola cumpre uma função estratégica para que o pó purificador de água chegue até as famílias. A escola recebe 240 crianças de todas as idades que vivem em bairros próximos. O problema era que tomavam qualquer água e dava diarreia, principalmente nos alunos, nos meninos. Para limpar a água, precisamos de três passos, cada um de cinco minutos. cada etapa de cinco minutos na água. Hoje o produto já é parte da vida cotidiana. As próprias crianças realizam o tratamento na escola e nas suas casas. Os resultados são tranquilizadores. Desde que eu comecei a tomar isso, me senti melhor, não me sentia cansado. Eu fiquei impressionado quando fizeram o experimento aí na escola. não sei, não dava para acreditar que dava para beber água. Ele se chama Brian, tem 12 anos. Nos últimos meses, melhorou seu rendimento na escola. Logo, vai concluir o ensino fundamental. Eu me levanto às seis, seis e meia às vezes para ir à escola. E me arrumo e vou. Quando chego na escola, fico lá fora às vezes. Eu entro na internet para ver alguns vídeos. Eu gosto muito. Nesse ano que termina agora, seria, vou para o ensino médio e tenho vontade de estudar. Não sei. hoje a gente tirou dez na prova de matemática. Não sei como, mas tiramos. Minha casa é aqui. Segura um pouco. Pepe, dá pata. Dá patinha. Dá pata. Bom, eu passo a tarde aqui com os meus amigos. Tranquilo, Pepe? Alguém faz outro mate? Eu faço. Esperança de Pavão, Golfito, Costa Rica. Na Costa Rica, o trabalho de navio como motivador do programa começa a funcionar. Pouco a pouco, a população entende que a água transparente que recolhem dos rios tem arsênico e deve ser purificada. Na cultura em Angabê, há uma tradição. A água estancada é água morta e não é consumida. Só tomam água viva, que é a água em movimento. É verdade que a água que está estancada está morta. Na hora de fazer o processo, passa a ser água potável. Acredito que, para mim, como líder representante da saúde, saúde preventiva, considero que estamos como indígenas, as portas de um novo mundo ou uma mudança na questão de saúde, porque a mudança começa pela água. A saúde é um todo, mas começa pela água. nos últimos 50 anos, triplicou a demanda de água potável. Ao mesmo tempo, cresceu a atividade industrial e cresceram os contaminantes. Então, agora, há menos água limpa disponível. Hoje, existem mais de 70 mil substâncias conhecidas que contaminam a água. Porém, um pó purificador de água está resolvendo este problema. É distribuído como doação desde 2004. Cerca de 700 milhões de pessoas têm problema de acesso à água potável. E mil crianças morrem por dia por doenças provocadas pela água contaminada. Em 12 anos, em 85 países, já foram entregues mais de um bilhão de envelopes. calcula-se que foram prevenidos 400 milhões de dias de doenças, reduzindo a ausência escolar. O programa Água Limpa para as Crianças coordena esforços com 150 organizações e governos em 85 países para levar este produto às comunidades mais necessitadas. No Panamá, várias comunidades usam diariamente o purificador de água. e os benefícios se refletem em todos os habitantes. Ele se chama Abraham, tem 15 anos e é o menor de cinco irmãos. Gosto de jogar, cortar madeira, algo assim, a lenha, cozinhar. Minha família é feliz. Todos vivemos juntos aqui. Desde sempre, tomava água diretamente do rio. sua mãe recolhia água todos os dias. Bom dia, Marily. Bom dia. Enche meu balde aqui, por favor. A água do rio trazia problemas. O mal-estar e as doenças diarreicas se tornaram quase comuns. Quando eu estava na escola, me sentia mal por tomar água do rio sem purificar e ficava com dor de barriga. Tinha dor de barriga. Mas há dois anos, as coisas mudaram para Abraham. Começou a tomar água tratada com pó purificador. Agora sim, vou para a escola, me sinto bem, vou jogar, vou para todos os lados. Fico pensando que todo mundo poderia tomar água purificada. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Olá, como vão? Boa tarde. Boa tarde. Vocês devem ter recebido esse produto antes em casa? Sim. Nos envelopes? Sim. Muito bem. Agora vamos fazer uma demonstração de como se usa o purificador de água para refrescar um pouco a memória. Aqui o produto já é parte da vida cotidiana. Praticamente, todo mundo já usa. Saúde! Saúde! Em Alto Playona, muitas coisas mudaram desde que começaram a tomar água limpa e segura. Quando o produtor chegou pela primeira vez na comunidade, foi por meio da Fundação Pro Crianças de Darien. Começamos a usá-lo aqui e já notaram mudança nas crianças, porque estavam mais ativos. Não tinham dores estomacais, diarreia, vômitos, e notamos mudanças nas crianças em si pela sua atitude. Aqui o pó purificador de água já está integrado à vida cotidiana. Em outros países, também se busca o mesmo objetivo. Reserva Canumar, Manaus, Brasil. Em Canumar, Brasil, a cada dois meses, Paulo e Rodrigo atravessam os rios e entram na selva amazônica para gerar consciência sobre a água potável e sua importância para a saúde. Bom dia! Bom, eu sou o Rodrigo, sou daqui da região MEN. sou lá da comunidade Barra Mansa. O professor conhece. Então, eu vim junto com o pessoal aqui para demonstrar um pouquinho de como é que, de fato, fica a água. Pegam a água do rio, esperam que a terra decante um pouco e, às vezes, colocam um pouco de cloro. Mas o cloro mata as bactérias, só que a terra e a sujeira continuam ali. Então, é uma ilusão de que está melhor, porque, na verdade, não está. Esse aqui é o sachê. ele tem quatro gramas. É um pozinho branco de quatro gramas. Aí tem que começar a mexer logo que colocar o pozinho. Olha, vai o Rodrigo. Agora o Rô vai mexer durante cinco minutos. Quando eu vi que dava certo o sachê, eu pensei, principalmente, que poderia ajudar em casa, primeiro, e depois pensei nas outras pessoas que eu já tinha conhecido que moravam em beira de rio. Terra? É terra? É? É barro? Para onde que isso aqui, quando você tomava? Para o bucho, não era? Era, né? Então, foi algo meio como uma experiência que vou lembrar sempre, de poder ter algo bom para mim, também ter algo bom para outras pessoas. Então, de compartilhar, assim, um pouco com elas. Quando chegamos às comunidades, apresentando uma solução para um problema muito sério de água limpa, água potável, fazemos uma demonstração e eles provam a água e, assim, estão seguros de que é verdade, que é uma solução para um problema. Agora que já passaram uns 20 minutinhos, vamos experimentar a água? Vamos? Vamos, pessoal. Vamos começar pelo professor aqui. A reação das pessoas, ela acha que é um certo tipo de suco, não entende. Sim, muitas pessoas já aprovaram, fez o processo lá, eu provei da água e depois dei para elas, todas as pessoas gostaram bastante e aprovaram. As pessoas ficam muito agradecidas e nós também por estarmos fazendo algo assim. Em nome da turma, vamos dar uma salva de palmas bem forte para vocês, pessoal. Desde 2015, Rodrigo já entregou cerca de 8 mil sachês de pó purificador de água. Me sinto muito alegre por estar ajudando essas pessoas, por ter acesso a esse produto que vai melhorar a saúde delas, a saúde de crianças. Me sinto muito alegre e nos anjeado. Bom dia a todos. Eu me chamo Rodrigo, moro na comunidade Barra Mansa, vim aqui para demonstrar para vocês um produto. Em sete reservas da região, já foram entregues quase 600 mil sachês desde 2015. São cerca de 6 milhões de litros de água potável. A mudança na saúde é notável, principalmente em crianças. O programa Água Limpa para as Crianças muda a vida das pessoas nas comunidades por uma razão muito simples. Antes não havia água potável e agora sim eles têm água potável e limpa para todos nas comunidades em que chegam os sachês. O século XX mudou nossas vidas para sempre. Um dos principais avanços tecnológicos foi o desenvolvimento das técnicas para purificar a água. A mortalidade infantil baixou e isso elevou quase ao dobro a média de expectativa de vida. Em Esperança de Pavão, graças ao trabalho de navio, muitas famílias já incorporaram o produto e começam a notar uma mudança na sua qualidade de vida. Houve uma mudança enorme, enorme na saúde das crianças e da população em geral porque eu me lembro que aqui diariamente nós vimos quadros de diarreia nas crianças, sabe? Vimos que estavam doentes, mas nesse momento como você, como eu posso ver e ponho fé, já foi reduzido. Seu nome, por favor. Silvia. 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 Próximo com os envelopes. Daí em diante, as pessoas aceitaram muito bem esse programa de água limpa. Aqui está. Obrigada. Muito obrigado e tenha bom dia. Você também. No Chaco, Argentina, crianças e adultos já praticam o processo todos os dias. Então aqui, quando chove, deixamos encher os tanques e dos tanques nós consumimos na minha casa e também utilizamos para outras coisas. Quando vamos tomar essas coisas e colocamos o envelope no recipiente e depois mexemos por cinco minutos e coamos e deixamos repousar por 20 minutos e depois bebemos. E aí já está pronta para consumir. E foram incorporando o envelope e a notícia, a informação que tivemos depois foi que isso foi mudando e que não se registrava mais tanta diarreia nas crianças, principalmente por causa da água que tomavam antes. Depois de dois anos com esse projeto, os resultados são positivos. A história de Brian é uma realidade que se reflete em toda a comunidade. Autoplajona, Tarien, Panamá. Abraham e sua família esperaram muito por esse dia. Hoje é sua formatura. Vou terminar o colégio e vou seguir minha carreira. vou estudar técnico em soldagem para ser alguém na vida, para ser um mestre, um professor. Gosto de ensinar para os mais novos alguma profissão de casa e ler também. São crianças que hoje em dia gozam de boa saúde graças ao consumo de água purificada. e isso é de grande importância para eles e eu sei que para o dia de amanhã será um futuro de nosso país. Se eu fico sabendo de algum amigo meu que não toma, eu explico que é melhor tomar água purificada, que isso é bom. Esperamos que vocês usem. Ah, obrigada. Muito obrigada. O programa Água Limpa para Crianças começou a funcionar há oito anos no Panamá com muito sucesso. É um exemplo de como uma iniciativa privada pode transformar vidas. Eu sinto uma imensa satisfação que, na verdade, não saberia como explicar porque estamos chegando às comunidades, à infância, mais do que tudo, aos que mais precisam. O trabalho dos líderes comunitários e multiplicadores como Rodrigo seguirá sendo uma peça fundamental para o sucesso do programa. Então, o trabalho agora é seguir como multiplicadores e mudando essa parte da vida deles. Hoje, a qualidade de vida dos habitantes de Canumá melhora dia a dia enquanto espera uma solução definitiva para o problema de água potável. Eu penso no futuro porque o futuro do mundo está na selva amazônica e nas crianças. Então, acreditamos que se deixamos uma selva protegida e as crianças vivendo aí, estamos mudando o futuro. E o objetivo da nossa companhia é o de melhorar a vida das pessoas dia a dia, pouco a pouco e ver como este produto transforma a vida de uma família e isso realmente dá vida ao objetivo que temos como companhia, que é melhorar a vida das pessoas através de produtos inovadores. Então, isso é algo que nos faz sentir muito, muito orgulhosos. é um pensamento simples em muitos aspectos, mas também é algo que pode ser algo de grande orgulho, sabe? O produto que dedicamos tempo para desenvolver e agora pode ser distribuído e assim mudar e influenciar a vida de muitas pessoas. Temos como objetivo para o ano de 2020 chegar a 15 bilhões de litros de água e transformar 15 bilhões de litros de água contaminada em água potável. De maneira que nosso compromisso é a longo, longo prazo com esse programa. O acesso à água potável é um direito humano universal. A solução definitiva a uma crise dessa magnitude vai chegar com o esforço conjunto de todos os integrantes da nossa sociedade. É um problema no presente, um desafio para o futuro. Legenda Adriana Zanotto